3, 2, 1... E você... Olá, minhas poderosas e poderosas aqui desse YouTube. Hoje eu vou salvar a sua vida e o seu dinheiro quando se trata de pincéis. Eu recebo várias dúvidas, geralmente, sobre esse assunto. Sharon, qual pincel eu compro? Qual pincel eu devo investir? Não tem nada. E agora? Mente que eu começo. E é nesse vídeo que eu vou solucionar essas dúvidas de vocês, pra que vocês comecem comprando os pincéis certos, pra você conseguir fazer uma maquiagem do início ao fim, tendo todo o equipamento necessário pra começar. Mas antes de mais nada, você já sabe, né, amiguinha? Não vai cair seu dedo da mão, nem do pé, nem quebrar nada. Espero você se inscrever aqui no meu canal e curtir muito esse vídeo, compartilhar com a sua amiga também. Eu já vou deixar o meu Instagram marcado aqui pra vocês procurarem lá, porque por lá eu posto dicas diariamente sobre esse universo feminino. Agora, bora, que vocês têm muito que aprender comigo hoje. E eu separei aqui, olha que gracinha, gente. Trouxe tudo novinho, embalado, pra mostrar pra vocês pra que cada pincel desse aqui serve e o que ele vai fazer de diferente na sua maquiagem. Todos esses pincéis que eu uso já, já tá aqui na minha penteadeira, ó, você pode puxar, que vai tá aqui, ó. São da marca Makeup Pro. É uma marca de cílios, pincéis, que simplesmente é um dos pincéis mais maravilhosos que eu já usei na minha vida. As cerdas são extremamente macias, não é de pelo de animal, tá? Que fique bem claro. E ele tem um preço muito maravilhoso, um custo-benefício incrível. E só pra quem tá assistindo esse vídeo no YouTube agora, vai ganhar um mega desconto. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês desse combo que eu separei exclusivamente pra você que tá assistindo esse vídeo, tá? Então, é a chance de você comprar os pincéis necessários por um preço incrível. Porque o preço dos pincéis já é bom, minha filha. Com o disco muito achafado. Então, você pode apostar que vai ser certeiro. Não vai ter como você gastar seu dinheiro à toa, não. Vamos lá, então. É uma marca que eu amo, mas por que que eu indico até no meu curso de automaquiagem? Porque a Makeup Pro tem tanto os pincéis pro rosto quanto pros olhos, que é onde que, assim, a gente precisa mais praticar todos os dias e ter pincéis adequados. Porque não adianta na maquiagem você saber fazer, saber aplicar todas as técnicas, todos os produtos, mas quando o acabamento não fica ok, não fica bom. E pra ficar com o acabamento bom, você precisa ter o quê? Os materiais certos, os materiais corretos, pra você conseguir o acabamento, o resultado final. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu tive dificuldade de conseguir alcançar resultados na maquiagem. Por quê? Por falta de materiais necessários, que são os pincéis. Então, eu vou começar aqui pelo pincel de rosto, que é por onde a gente começa, né? Vamos lá com o pincel de base, porque geralmente o primer e o hidratante a gente espalha com os próprios dedos mesmo e não tem problema, tá? Mas o pincel de base, assim, foge, foge, se você é iniciante, daquele pincel linguinha de gato, que é aquele pincel que tem só um, aquele formatinho assim, que é o mais clássico, mais tradicional. O editor vai colocar aí na tela pra vocês, ó, pá! Esse pincel aí, foge dele. Por quê? Ele é um pincel que é muito fácil você errar na hora da aplicação. E eu não quero que isso aconteça com você, né, minha amiga? Porque a chafada aqui te ajuda, ela te salva, não te atrapalha, não. Então, o pincel linguinha de gato, ele corre o risco de deixar a sua base marcada, a sua base manchada. O mais adequado, o mais fácil de você conseguir, o melhor resultado, é o pincel Dual Fiber. Esse aqui, tá vendo? Que ele tem as cerdinhas mais branquinhas em cima, ele tem dois tipos, ó. Não necessariamente precisa ser o Dual Fiber, mas o pincel Kabuki. O Kabuki, tá vendo? Ele tem mais cerdas, e geralmente ele vem nesse formato. Ou diagonal, ou de topo reto. Eu peguei esse diagonal, porque ele é mais fácil de você conseguir alcançar as extremidades do seu rosto, aplicando a base. Aqui no cantinho do olho, aqui no cantinho da boca, do nariz, ele fica mais fácil, por ele ter esse formato diagonal, de você conseguir aplicar nessas áreas, tá? E esse aqui é o pincel Makeup Pro MPA07. Cada pincel, ele tem uma numeração específica, pra você conseguir identificar qual é e pra que ele serve. Primeiro pincel que você tem que ter, é esse de base. Ah, e outra dica, vou aproveitar no meio desse vídeo, na hora de você aplicar a base, não aplica arrastando, procura sempre aplicar depositando a base, ao invés de arrastar, porque corre o risco de você tirar o produto, ao invés de a depositar. O próximo pincel, é o pincel de pó. Por que que eu pulei aí a parte do corretivo? É, eu sempre aplico o corretivo com a esponja, por isso que eu pulei essa parte aí, o pincel pra corretivo, tá? Que a esponja, ela consegue deixar a pele mais homogênea, conseguir mais espalhar o produto, a aplicabilidade da esponja é muito melhor pra corretivo. Então, logo depois do corretivo, a gente faz o quê? A gente sela a pele, aplicar a base, o corretivo, hidratante, etc. A gente vai selar a pele com pó. E pra isso, eu indico demais esse pincel aqui, de pó da Makeup Pro. Eu tenho o meu, o meu tá bem suzinho, por isso que eu peguei todos novos, pra mostrar pra vocês. Olha o meu aqui, já tá o estado desse pincel. É o mesmo, ó, B01. A diferença. Ele vai abrindo, e é o ideal que ele fique assim mesmo, tá? Pra você conseguir aplicar melhor o pó. Esse aqui é o MPB01. Ele é o pincel maiorzão, justamente pra você conseguir espalhar melhor o pó. Quando você espalha mais, a pele, ela fica mais leve. Essa que é a diferença de aplicar o pó solto com o pincel. E, pra aplicar, pra deixar ele mais concentrado, aí você aplica com a esponja, pressionando o pó na região que você quiser. Mas pra ele ficar mais leve na sua pele, aquela maquiagem mais clean, você pode ir espalhando com o pincel de pó, que é esse aqui. Ele é maravilhoso. As cerdas dele. Ai, que delícia. Parece um bichinho de perlúcia. Pare de cima. É tão bobeio! O próximo pincel, é um dos meus xodozinhos, que eu tenho vários, não consigo desapegar. Olha o meu aqui, ó. Suzinho, velho de guerra, minha filha. Eu uso, amo demais. Que é este aqui. É o pincel MB07. Tá vendo? Todos eles vêm novinhos assim, ó. Ele vem menorzinho. Aí nem parece que é esse aqui, né, filha? Mas é o mesmo, ó. Porque a medida que você vai usando, ele vai abrindo. É normal isso. E esse aqui é o pincel, que ele pode ser usado tanto pra contorno, como pra blush. Ele tem as cerdas bem molinhas, então é muito fácil de aplicar. Ele desliza muito bem na pele. E eu gosto de usar ele pra contorno. Por causa do formato dele ser na diagonal. Então, pra aplicar o contorno, é muito mais prático. Ele encaixa no lugar certo do seu rosto. Não tem erro. E eu uso ele pra aplicar tanto aqui o contorno das bochechas, pra dar aquela afinadinha, que a gente ama. Aplico também aqui no maxilar, mandíbula, pra dar a marcação maior. E na testinha. O nariz, eu não aplico o contorno do nariz com o pincel maior. Por quê? O pincel que você usa pode estar sendo muito grande pro tamanho da área que você quer afinar. Então, se eu pegar um produto aqui, um pó de contorno, e usar esse pincel pra fazer o contorno, vai ficar gigante. Por quê? O pincel é muito grande. Então, ele vai espalhar o produto pra muitas regiões, muitas áreas do meu rosto. E não é isso que eu quero. Então, se eu quero esfumar o rosto, eu vou usar esse pincel. Se eu quero esfumar o nariz, eu vou usar um pincel menor. Que, por sinal, esse pincel menor é o mesmo que eu já uso pra esfumar a sombra. Então, aqui a gente tem poucos pincéis, mas pincéis que dá pra você usar de diversas formas. Esse que eu vou abrir aqui agora com vocês é um pincel que eu já uso pra fazer o esfumado da minha sombra, mas eu também uso pra esfumar o meu narizinho. Então, vocês vão ver que ele é palpado da obra, minha filha. E esse aqui, ó, é o G05. Tá vendo? Eu uso ele tanto pra fazer o esfumado do olho como pra fazer o esfumado do nariz. Olha só, eu consigo aplicar ele aqui no nariz porque ele pega exatamente essa partezinha menor. Quanto maior for o pincel, mais ele vai espalhar o produto. Quanto menor for o pincel, menos ele vai espalhar o produto na sua pele. E esse aqui também, inclusive, já tá falando dele, ele é o pincel que eu amo e indico demais pras alunas do meu curso online. Inclusive, se você quer fazer o meu curso online de automaquiagem, o link também tá aqui na bio. Eu vou deixar pra você conseguir aprender a se automaquiar. E é esse que eu indico no meu curso, tá? Próximo pincel, ainda nessa fase do rosto, vou usar o pincel pra quê? Pra iluminar. Esse é o meu queridinho. Esse pincel aqui tinha que chamar Makeup Pro Baixa Morais. Porque eu uso, olha isso aqui, ó. Eu tenho um, dois, três, olha isso aqui. Tudo. o mesmo pincel. Eu amo esse pincel. Eu tenho vários porque se eu perder um, minha filha, o outro eu tô garantindo. Esse aqui é o MPD10. Esse é o meu pincel de iluminar. É ele que eu consigo fazer esse iluminado maravilhoso, não deixar as partículas de brilho do iluminador espalharem pra cara toda. Ele aplica a quantidade certa no lugar certo e o formato dele é maravilhoso. Ele já não tem como usar como sombra porque ele já é grandão. Então, esse, assim, vocês não podem abrir mão de jeito nenhum. Na verdade, não pode abrir mão de nenhum aqui porque eu montei um combo pra vocês de pincéis que você precisa ter. Outro pincel que é super importante você ter é esse pincel aqui de cerdas curtas porque ele você vai usar pra inúmeras coisas. Vou te mostrar. Esse pincel aqui é o NP-G15. Ele tem as cerdas mais curtas e esse pincel ele tem uma função muito legal de recortar aquilo que a gente quer, o nosso olho na boca. Hoje, por exemplo, eu borrei o meu batom na hora que eu tava clicando aqui pra gravar e o que eu fiz? Eu usei exatamente esse pincel na verdade eu usei o meu, tá? Que tá usado já pra pegar o corretivo e ir acertando os detalhes onde eu borrei ele serve como uma borracha entendeu? Até mesmo quando você erra no delineador de gatinho e você quer acertar o delineador você pega ali um pouquinho de corretivo e vai apagando com ele porque ele é retinho e as cerdas dele são mais fininhas e curtas então ele faz exatamente isso então é muito importante que você tenha esse pincel aqui tá mulher? O próximo são dois pincéis já pra finalizar tá? Que eu mostrei todos aqui que vocês precisam ter são dois pincéis de sombra de esfumar é um mais fininho e um mais grossinho o mais fino é o G03 e o mais grossinho é o G06 na verdade depois do G06 tem esse aqui ó o G05 porque o G05 olha aqui ó quero que vocês olhem isso aqui tá vendo que eles vão aumentando? um é menorzinho o outro é médio e o outro já é maiorzão justamente pra você conseguir usar uma sombra marrom claro marrom escuro e o preto o pequenininho ele serve pra alcançar tanto embaixo do olho quando você quer esfumar embaixo do olho e também pra fazer alguma técnica específica você vai precisar aplicar uma sombra em menos quantidade aí você vai usar o pincel mais fininho pra esfumar é aquele truque que eu falei quanto menor o pincel menos produto ele vai espalhar então se eu quero por exemplo fazer um detalhe de sombra rosa no meu olho meu olho está todo roxo por exemplo eu quero fazer um detalhe de sombra rosa eu vou pegar esse pincel que esfuma menos e vou fazer o detalhe marcar o côncavo com um pincel menorzinho porque ele não vai espalhar tanto o produto então sempre pense nisso tá? quanto menor o pincel menos ele vai espalhar fazer aquele efeito todo agora aqui eu quero que vocês contem comigo com quantos paus se faz uma canoa quantos pincéis que você precisa pra ter e conseguir fazer uma maquiagem perfeita vamos lá um dois três quatro cinco seis sete oito oito pincéis você consegue fazer uma maquiagem fenomenal que ninguém vai te aguentar e olha isso aqui olha isso aqui que tanto aí você vira e me pergunta Sharon eu não consigo fazer maquiagem porque eu não tenho esse tudo de pincel amiga você não precisa ter isso aqui tudo de pincel isso aqui é porque eu atendia como maquiadora então eu precisava ter muitos pincéis porque não dava tempo de eu ficar lavando o pincel entre uma cliente e outra então eu precisava ter mais de um hoje eu não atendo mais como maquiadora eu acabei que continuo usando então esse kit é essencial pra que você faça uma maquiagem e arrasa é porque eu sou maquiadora e se você pensou que tava bom o vídeo agora que vem uma das melhores partes esse combo de oito pincéis que eu acabei de mostrar pra vocês da Makeup Pro quem tá assistindo esse vídeo vai ter um desconto exclusivo das minhas seguidoras é claro que eu faço tudo por vocês vai ter desconto exclusivo pra vocês nesse combo que eu criei ou seja combo da chafada e eu vou deixar o link de compras na descrição desse vídeo então clica lá e não perca a chance de adquirir esses pincéis por um precinho maravilhoso e pode ir na fé amiga que você vai amar se você chegou até aqui não deixa de comentar o que você achou nesse vídeo e enviar pra sua amiga porque eu tenho certeza que você vai ajudar muito ela também um beijo e um queijo e até o próximo vídeo tchau tchau